Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em permacultura. Hoje o tema é águas na paisagem. Ao longo dessa aula, vocês contarão com a minha fala e com a do professor Antônio Augusto Pereira. E nós vamos trazer mais informações para vocês sobre como nós podemos pensar a água, interpretar a água e planejar segundo o que ela nos condiciona na paisagem. Quando falamos de água, temos que pensar na água que temos em nosso planeta. E a Terra é um planeta que tem condições ímpares dentro do sistema solar. Ela é o único planeta que contém a água em seus três estados físicos. E isso permite a habitabilidade do planeta. Mas mais do que isso, permite também a escultura da sua superfície em diferentes paisagens. Então encontrar a água nos três estados permite que a gente tenha uma diversidade de paisagens muito grande. E essa diversidade com certeza enriquece ainda mais as formas de convívio que a gente pode ter com o planeta. E para não esquecer, as águas permeiam toda a paisagem, mantêm ela e enriquecem o ecossistema. Então a gente vai olhar sempre para a água como algo muito importante a ser manejado e compreendido e respeitado na paisagem de planejamento. E algumas premissas básicas são importantes. A gente tem que começar a entender que a nascente de todas as águas, ou seja, a fonte primária, são as chuvas. Porque elas que moldam os vales, alimentam os cursos d'águas, os aquíferos, indiretamente, depois que infiltram nos solos. E esses aquíferos, por tabela, vão manter as nascentes fluindo, vão conseguir recarregar as águas dos poços, manter os espelhos d'águas dos lagos naturais ou artificiais, dependendo. E manter também fluindo os córregos e rios nos períodos de estiagem, quando nós temos longos períodos sem chuvas. Ao longo da história, o homem tem usado a sua inteligência para tentar garantir o suprimento de água permanente. E em cima disso tem feito inúmeras mudanças nos fluxos de água em superfície, tanto em superfície quanto das águas subterrâneas. E ele busca, via de regra, aplicar esse manejo da água aos seus empreendimentos econômicos, o que muitas vezes faz com que a água seja utilizada de forma equivocada e em demasia, trazendo implicações de quantidade e de qualidade para a água. E que nós, na permacultura, sempre vamos olhar dentro de uma perspectiva mais sustentável, buscando manter a água dentro das suas condições adequadas para consumo, vamos dizer assim, e também para os demais usos que a gente vai fazer dentro da paisagem. Então, a pergunta guia que nós fazemos quando pensamos em água é o que fazer para que a água permaneça disponível o maior tempo possível, de preferência permanentemente, porque é isso que a gente quer, uma cultura de permanência. Com exceção de alguns desertos, a natureza sempre traz a água por meio das chuvas e a distribui com relativa uniformidade por toda a superfície. Isso é uma dádiva que as florestas fazem para nós, trazer as águas dos oceanos como uma espécie de bomba biótica. Porém, a água não permanece imóvel, a gente tem que ter isso em mente. Mesmo aquela água de poço, que parece paradinha, não está parada. Logo, nós temos que pensar as paisagens como espaços de conservação da água e não de escoamento dela, que é o senso comum, muitas vezes, que é o de tirar a água da paisagem para fazer algum uso da terra, enfim. É preciso também que a gente tenha em mente as escalas de ocorrência da água. E uma das primeiras escalas que nos vem à cabeça sempre é a do grande ciclo. É o conhecimento que a gente traz na nossa formação básica. E esse grande ciclo, ele opera dentro de um padrão natural, que é cíclico, levando em consideração fractais. Então, ele opera tanto na grande escala como em escalas menores também, sempre reproduzindo os mesmos movimentos e perpassando pelos mesmos reservatórios ao longo das paisagens que a água cruza. Então, as questões de evaporação, evapotranspiração, precipitação, escoamento, vão estar sempre presentes nas diferentes escalas. E é dentro dessas diferentes escalas que a gente tem que começar a colocar o nosso olhar, pensando em fazer uma gestão mais próxima da nossa capacidade de percepção, por assim dizer. É claro que algumas pessoas conseguem enxergar como se comporta a água numa escala global, mas para isso é preciso uma capacidade de abstração muito grande, porque a gente tem que sair do ambiente que nos cerca para enxergar muito além daquilo que está visível, vamos dizer assim, dentro do óbvio, do nosso campo de visão. E bom, dentro desse grande ciclo das águas, nós temos ciclos curtos, porque por onde esse grande ciclo vai passando, ele vai também tendo manifestações, naquilo que eu mencionei antes, dentro de uma escala fractal que vai diminuindo, e dentro das paisagens esses ciclos curtos vão se manifestar de diferentes formas. Em ambientes mais secos, mais úmidos, enfim. Mas eu ainda vou manter ali aqueles fenômenos de infiltração, de escoamento, de evapotranspiração, de precipitação e assim por diante. Essa escala que está posta nessa figura ainda é uma escala grande para uma percepção individual. Então é necessário que a gente ainda desça um pouquinho mais na escala de percepção e pense naquela escala que nos rodeia, que é o caso dessa figura aqui, que é ilustrada de uma forma bem didática, mostrando que a água que precipita também infiltra, e essa água que infiltra também faz um caminho de perculação, e que ela vai abastecer os cursos d'água, e que os cursos d'águas, tendo exposta essa água, passarão por um processo de evaporação. As plantas que estão na paisagem com certeza manifestarão processos de evapotranspiração. E ainda temos aí o simbolismo da água subterrânea sendo extraída em um trecho, vamos dizer assim, do curso em que a água faz dentro do subsolo. Então é importante ter em mente que essa é a escala que nós temos que afinar a nossa percepção pensando em como manejar essa água na paisagem que nos rodeia. Então essa paisagem vai conter reservatórios, e é muito importante que a gente consiga reconhecer na paisagem esses reservatórios para que a gente possa fazer um planejamento de forma sistêmica buscando integrar os diferentes tipos de águas que percolam na paisagem, tentando compreender também as qualidades e quais são as potencialidades de uso para cada uma dessas águas. E é importante pensar então nessa escala fractal dentro da nossa capacidade de percepção, lembrar que nós vamos ter replicados nessa escala pequena todas as esferas que constituem um planeta. A hidrosfera, que é a nossa esfera mais óbvia, porque ela é visível, então são as águas que a gente consegue ver, aquelas que estão presentes nos cursos d'água, sejam eles perenes ou intermitentes, ou até mesmo efêmeros, nos lagos e açudes, e é importante que a gente saiba dimensionar os volumes armazenados por esses corpos d'água. As águas que estão aflorando nas nascentes, sejam elas protegidas ou desprotegidas, muitas vezes a gente tem ambientes degradados, que tem fontes desprotegidas, e é importante que a gente compreenda também os volumes de água, ou seja, as vazões que saem dessas nascentes ao longo do tempo, levando em consideração os outros padrões naturais cíclicos, como as estações do ano, os ciclos mais longos como Laninha e Herninho, enfim, sempre agregando mais informação. É importante que a gente tenha em mente também a presença de águas na atmosfera, que muitas vezes a gente dispossui esse conhecimento, a atmosfera, a pedosfera, a litosfera e a biosfera, elas contêm água, mas muitas vezes a gente dispossui isso, porque não se dá conta do quanto de água tem dentro de cada um desses reservatórios, mas todos eles são reservatórios. Então é importante que a gente interprete como se dá o comportamento das águas na chuva através dos seus regimes pluviométricos, como se dá o deslocamento das chuvas também, é interessante, porque eu posso ter o deslocamento de chuvas dentro da bacia que me abriga, e isso pode mudar as vazões dos rios, pensando em eventos extremos, dependendo da situação que eu esteja dentro da bacia, é interessante que eu saiba avaliar o momento de uma chuva muito forte, buscando prever e evitar prejuízos ao ambiente planejado. A pedosfera é outro reservatório importante na paisagem, e é interessante que a gente entenda mais ou menos a espessura dos solos que estão distribuídos na paisagem, bem como a sua capacidade de armazenar e transmitir águas. Então existem solos que transmitem água muito rapidamente, e existem solos que retém água por mais tempo na paisagem. E essa diferença de tempo é importante para a gente saber que culturas a gente vai poder trabalhar, por exemplo. E também saber por quanto tempo a gente pode contar com essa umidade presente nos solos. Entender também um pouco que, depois da espessura dos solos, a gente vai ter um contato com as rochas, que é a litosfera, e que a partir desse momento as águas não vão mais poder ser mobilizadas dentro de um movimento ascendente pelo fenômeno da capilaridade pelas plantas. Então essa água vai se infiltrar nas fendas das rochas, nos poros dos grãos, enfim, dependendo do tipo de rocha que a gente tem. Mas essas águas vão, em algum momento, brotar novamente na paisagem, e pode ser que essa brotação, ou esse afloramento de águas, esteja fora dos nossos domínios de planejamento. Mas enfim, é importante saber que essa água infiltrada em profundidade em algum momento vai voltar para a água superficial. E por último, a biosfera, que vai trazer todas as águas que estão contidas dentro das biomassas dos animais e plantas, que não é pouca. E é importante entender o quanto de água há na biosfera sob o ponto de vista de pensar em que em algum momento talvez eu queira ter animais no ambiente planejado. Então eu vou ter uma demanda de consumo também para manter esse plantel de animais. E esses reservatórios na paisagem, então, eles vão gerar diferentes produtos, por assim dizer. Então quando a gente faz um cruzamento entre a atmosfera, a litosfera, a biosfera e a hidrosfera, nós temos a pedosfera, que é na verdade a esfera que contém os solos, representada pelos solos. E os solos, eles são o produto da união de todas as outras esferas. Por isso que dentro da permacultura a gente diz que os solos na paisagem, eles representam uma síntese de todas as esferas que constituem o planeta Terra. E por essa razão, é preciso pensar os solos como resultado de um grande efeito de borda que traz o princípio use as bordas e valorize os elementos marginais, onde eu tenho uma intensa interação das demais esferas. E também, por que não, né? Pensar então, os solos devem ser considerados como um dos reservatórios de água mais importantes na paisagem. Até porque ele vai permitir um manejo mais intenso, por nossa parte, do que os demais. A gente pouco vai poder interagir com as demais esferas da forma que a gente interage com a pedosfera. Bom, então é importante que a gente olhe para a água como um elemento na paisagem. Mas um elemento que a gente não vai decidir, vamos dizer assim, completamente a presença dele. Mas a gente vai trabalhar para que ele esteja presente. Até porque a água é vital para nós. E na medida em que eu trabalho a água como um elemento, eu preciso pensar então que esse elemento tem características, tem necessidades e também tem funções. E aí nós fazemos uma provocação para vocês nesse momento, que é de pausar o vídeo e pensar quais são essas características, quais são essas necessidades e quais são essas funções. É muito fácil pensar em funções porque nós vivemos num mundo extremamente utilitarista. E a gente sabe a importância da água para a nossa vida. Mas como avaliar as necessidades que a água tem? É ela, não as suas. Como avaliar as características intrínsecas da água? Bom, revelando algumas características, necessidades e funções da água então, e é claro que podem haver mais, como características a gente pode destacar que a água é um fluido. Se você está pensando que ela é um fluido somente no estado líquido, está enganado. Com o vapor e com o gelo, ela também flui, mas lentamente ou de forma um pouco diferente do que se ela estivesse no estado líquido, mas ela flui também. A gente costuma dizer que a água é controlável. Será? Eu prefiro dizer que ela é domável. E digo isso porque muitas vezes a gente inventa dispositivos de controle da água que fogem ao nosso controle. Porque a água sempre tende a decidir ou definir o seu caminho. daí vem os ditos populares, né? Água mole em perda dura tanto bate até que fura. Então, não se surpreenda se você pensou que estava controlando a água na paisagem. É preferível que você pense que você estabeleceu uma linha de comportamento para ela, mas que essa linha pode se desfazer. A água contém sais. A única água que não contém sais é a água deionizada. E na natureza nós não encontramos essa água. Ela contém também matéria orgânica e argilas. E isso é muito importante. A água tem estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso e isso vai influenciar. Se eu tiver, por exemplo, uma geada na minha paisagem eu sei como vão se comportar as plantas. Talvez eu não goste, mas eu sei. Ela também é o solvente universal, ou seja, a gente tem que lembrar que ela está trabalhando a paisagem que nós estamos planejando a todo momento e incessantemente e ininterruptamente, por assim dizer, né? Ela possui uma propriedade muito especial que é a tensão superficial que vai nos trazer, então, a questão da capilaridade que permite, então, com que as plantas busquem a água através do seu sistema radicular e consigam mobilizar os nutrientes para, a partir da fotossíntese, incorporar a biomassa. E essa capilaridade também vai conseguir ofertar para as plantas a condição de se manterem em um período de sem chuvas, né? Mas não muito extenso, enfim, né? Que ainda haja água disponível nos poros do solo e que possa ser mobilizado de forma ascendente pela capilaridade. E ela tem alta inércia térmica, ou seja, ela é um ótimo regulador térmico das paisagens. Basta pegar, por exemplo, uma paisagem com floresta, a oscilação entre as temperaturas, entre o período noturno e diurno é muito pequena quando comparada com um ambiente árido, onde nós temos extremos muito mais distantes um do outro. Como necessidades da água, é importante que a gente destaque que a água necessita de floresta. A floresta é a grande fábrica de água em cima dos continentes. Sem floresta nós não teríamos água em cima dos continentes, ou teríamos muito menos água do que a quantidade que nós temos disponível nos dias atuais. E essa floresta é necessária tanto para manter a qualidade quanto a quantidade. A qualidade, sobretudo, porque a floresta é um grande sistema de tratamento de águas que pega as águas da superfície e da subsuperfície e coloca para a atmosfera pura a partir de processos de evapotranspiração. A água também tem que estar sempre em movimento, independente do estado, como eu mencionei ali nas características. E é importante que nós consigamos fazer com que a água que nós venhamos a utilizar na paisagem ela saia da propriedade, vamos dizer assim, da paisagem que está sendo planejada com qualidade idêntica a que a gente captou ou, se possível, melhor. Porque é uma questão ética do cuidar da terra. E, claro, havendo pessoas ajusante de mim, havendo outras espécies ajusante de mim, ou seja, que ainda vão depender das águas que eu vou liberar na paisagem, é preciso que eu cuide das pessoas também. e, por último, uma necessidade fundamental, ter o seu ciclo preservado. Então, na medida em que eu interromper o ciclo, eu quebro com uma fluidez natural e não consigo fazer com que a água cumpra funções em outros momentos ou espaços de outras paisagens ou até mesmo da mesma paisagem. e, por fim, claro, as funções que a água vai ter dentro do nosso ambiente de planejamento, que é o abastecimento residencial, o consumo humano, a higiene, irrigação, o controle de temperatura, como mencionado, através da inércia térmica, a fertilização, a criação de animais como peixes, gado, galinha, enfim, e outros que se queira criar, a geração de energia e, por fim, não menos importante, por assim dizer, lazer. A gente sempre quer ter lazer e sempre quer ter felicidade na paisagem. Bom, então essas águas na paisagem, elas vão depender dos seguintes fatores, a distribuição e regularidade das chuvas locais, por isso é muito importante que eu entenda bem as águas da atmosfera, a drenagem e retenção da água do solo e dos demais reservatórios, é importante a gente entender quais são as velocidades e o tempo de permanência dessa água nos diferentes reservatórios, o uso da terra que eu vou querer fazer dentro da paisagem, ou seja, qual é a densidade de animais, porque isso vai ter uma demanda, qual é a densidade de vegetação, porque eu vou ter uma outra demanda, e a presença ou não de serrapilheira, porque a serrapilheira é, na verdade, um escudo contra a evapotranspiração das águas do solo, por assim dizer. E, claro, as plantas, quais as espécies e quais são os requerimentos de volume de água para cada uma dessas espécies. É importante que eu entenda, então, claramente, quais são as demandas de uso da água dentro da paisagem. E, de todos esses fatores, o primeiro fator é fixo, nós não temos como controlar, pelo menos no curto prazo. Os demais podem ser controlados, por assim dizer. Um dos interesses mais importantes é que a água esteja permanentemente na paisagem. E aí entram as possibilidades de ação, né? O que nós podemos fazer para manter a água disponível de forma permanente na nossa paisagem? Então, para tentar responder essa pergunta que é bem difícil, nós vamos apresentar algumas proposições para o planejamento de recursos hídricos que foram propostas por um autor americano, Lancaster, né? Que publicou o primeiro livro dele em 2009, nós temos ali na referência, publicou outros livros. E essas proposições, ele fez uma compilação, né? Porque a experiência com a água é milenar, e ele resgatou algumas delas e elas estão orientadas à superação dos problemas que podem ser divididos ao excesso ou à falta de água, né? Então, assim, em algumas estações do ano a gente pode ter excesso, outras estações falta de água, e essas situações podem acontecer no mesmo local, na mesma localidade, em momentos diferentes. Então, assim, tanto o excesso pode ser prejudicial às espécies cultivadas, ou aos animais, ou à movimentação, quanto a falta de água, que é mais óbvio, né? Então, o objetivo dessa nossa apresentação sobre águas é tentar modificar a nossa cultura em relação à conservação da água para que a gente mude os nossos hábitos, né? Porque os nossos hábitos, muitas vezes, eles levam, assim, a uma falta de água, ou mesmo ao excesso, pela intervenção do homem no meio ambiente. Mas o mais importante, então, é ressaltar que a solução de qualquer problema, ela vai ser sempre mais fácil se nós conseguimos prever esse problema e nos prepararmos para enfrentá-lo. Isso é planejamento, né? Então, fica sempre mais tranquilo e mais barato prever os problemas e conseguir dar uma solução prévia ou mitigar os problemas do que correr em cima da hora para resolver, porque aí não vai ser eficiente, vai ser mais caro e vai tomar mais o nosso tempo. Falando, então, de comportamento ou de cultura, a primeira pergunta é a sua paisagem permite o uso eficiente da água? Então, nessas figuras, nós demos o exemplo de uma área urbana, mas poderia, isso aí também é válido para o meio rural, né? Mas nesse meio urbano, nós vemos ali na figura da esquerda uma paisagem que desperdiça recursos hídricos. Por quê? A água que escorre na cobertura, no telhado, ela não é aproveitada, a água que cai nos pisos também vai direto para a rede pluvial e daí vai para os cursos da água. Na paisagem da direita, nós vemos ali uma paisagem urbana de coleta e aproveitamento de recursos hídricos, que pode ser reproduzida também no meio rural, uma propriedade agrícola. Nós vemos, então, toda a água coletada no telhado sendo direcionada para um reservatório. Desse reservatório, ela pode ter os mais diferentes usos, mas ali está mostrando um transbordamento que vai ser direcionado para uma pequena taça em volta de uma árvore. Então, a gente vê várias dessas taças ali no jardim, de modo, então, que essa água permaneça um tempo maior, possa infiltrar e manter o solo mais úmido. Então, é uma mudança cultural de tentarmos, então, preservar, segurar, reter a água mais tempo no ambiente. Então, nós vamos começar agora falando daquelas oito proposições e sempre fazendo uma ligação com os nossos princípios da permacultura. Então, a primeira proposição é que a gente faça uma observação longa e atenciosa da nossa paisagem e o princípio da permacultura seria observar e interagir para tomar as nossas ações. Então, a gente pode dizer que se nós temos por objetivo garantir o suprimento de água numa comunidade, no meio urbano, no meio rural ou numa propriedade agrícola, é bastante importante essa observação que ela vise conhecer o caminho percorrido pela água em toda a paisagem, a velocidade com que a água se desloca e se há pontos de acúmulo no terreno. Então, como que a gente consegue isso? Percorrendo a área, fazendo uma observação, de preferência durante uma chuva ou logo depois de uma chuva ou nos dias seguintes para podermos observar como a água está fluindo. Então, nós temos que usar todos os nossos sentidos para ver por onde a água flui, como ela está fluindo e isso vai nos ajudar a responder muitas dúvidas e orientar o nosso planejamento. Continuando a nossa observação longa e atenciosa e também pensando nos nossos objetivos, o que a gente deveria verificar? Primeiro, na nossa paisagem, o que está funcionando? e se está funcionando, por exemplo, existem nascentes. Há nascentes? Essas nascentes fornecem água o ano todo? A nossa vegetação permanece sempre verde ou tem situações que é evidente o estresse hídrico e as plantas dão uma resposta mostrando sintomas de que está faltando água? A partir do que estiver funcionando e não que a gente identificar nós vamos ter orientações para construir as nossas soluções ou seja construa soluções com base no que está funcionando e aí então o que não está funcionando? Temos que observar isso também existem sinais de erosão a erosão é água muitas vezes fluindo com excessiva velocidade ou solo desprotegido outro problema o que não estaria funcionando a água está se concentrando em alguns locais e criando zonas mal drenadas zonas encharcadas em que as pessoas os animais os veículos não conseguem se locomover se circular nessas situações e é necessário então alterar essa condição então essas situações todas elas estão ligadas a nossa capacidade de observar o que está acontecendo então vamos ver aqui alguns exemplos de observações que poderiam nos permitir compreender o fluxo da água numa bacia hidrográfica então nós temos duas figuras que foram tomamos como exemplo uma propriedade aqui numa região relativamente próxima de Florianópolis entre o município de São Pedro de Alcântara e Angelina e essas imagens foram tiradas do Google Earth uma propriedade de uma pessoa conhecida então a gente pode observar na figura superior que existe um vale então esse vale é uma região de baixa declividade existe ali uma seta amarela mostrando uma mata ciliar onde corre o curso da água principal e a água que chega por precipitação nesse vale ela cai por todas toda a área ela cai nas encostas e nas encostas como o declive é acentuado a gente se fosse fazer uma observação detalhada veria que a água ela corre rapidamente nessas zonas de declive mais acentuado e quando chega nas zonas planas ela perde velocidade então a gente poderia numa situação dessas identificar essas situações de empoçamento de água por exemplo nessas zonas planas então isso implica que o tempo de permanência da água nas diferentes locais da bacia vai implicar em consequências a água vai ficar mais tempo em algum correndo por algumas dessas partes principalmente as partes mais planas em outras ela vai se deslocar mais rapidamente então essa situação pode ser adversa ou pode ser favorável depende então das estratégias de convivência que nós vamos adotar então por exemplo nas varzas se a gente pensar que o empoçamento de água no encharcamento é desfavorável para alguns usos por outro lado ela é extremamente favorável e utilizado pelos produtores de arroz então assim depende de qual é a estratégia que a gente vai utilizar mas de uma maneira geral e acho que da forma que a permacultura trabalha a adaptação muitas vezes é mais eficiente do que a modificação do ambiente então assim modificar muitas vezes implica em custos elevados se a gente conseguir aproveitar essa diversidade da velocidade e da disponibilidade de água no ambiente pode ser bastante útil também bom então a gente fala de drenagem natural e drenagem artificial a drenagem natural acontece em todas as bacias é a movimentação da água que chega com a chuva em direção aos cursos da água até a saída da bacia e vão finalizar na maioria das bacias no mar mas nem sempre mas na maioria das vezes então dentro dessas bacias hidrográficas a gente encontra como vimos as áreas de encosta que geralmente são bem drenadas mas nem sempre nós vamos ver um exemplo de encosta mal drenada mas vemos também as várzeas que são então algumas vezes zonas críticas porque existem algumas situações que vão promover um impedimento ao fluxo da água esse impedimento pode ser porque a água escorre lentamente e ela vai acabar infiltrando elevando o nível freático pode acontecer que os solos sejam muito argilosos e a água não infiltra ela fica empossada pode ser também que em algumas situações em vales em V em vales muito escavados digamos a água escorre muito rapidamente o nível da água nos rios transborda e vai haver inundação nas margens então tem uma série de situações que nós só podemos identificar percorrendo a nossa área e fazendo essa observação lenta e atenciosa longa e atenciosa para descobrir os caminhos da água nós vamos ver também que existe ali o número 2 na figura a encosta mal drenada então são zonas de afloramento do aquífero onde podem surgir nascentes essas nascentes mesmo em áreas declivosas e mais altas do que a várzea podem surgir nesses pontos podem surgir zonas com excesso de água mesmo no relevo inclinado que podem de alguma forma afetar a possibilidade de fazer cultivos com espécies não adaptadas a solos encharcados mas mais uma vez a adaptação talvez seja a solução aquela água que infiltrou em cotas superiores que vai surgir na forma de nascente ela pode ser encarada como uma riqueza vai ser a melhor água da propriedade é de melhor qualidade então se nós fizermos a proteção dessas nascentes para que não haja contaminação física nem biológica nós vamos ter uma água de excelente qualidade para uso domiciliar então em resumo a compreensão da origem e do caminho percorrido pelo fluxo e da velocidade desse fluxo nos diferentes pontos são fundamentais para embasar estratégias eficientes que visem perenizar a disponibilidade da água na nossa paisagem vamos para a segunda proposição que já vai digamos estar orientada no sentido assim como várias das proposições de nós conseguimos manter essa água presente na nossa paisagem no maior tempo possível então a segunda proposição é pensar de cima para baixo o que é pensar de cima para baixo é começar lá nos divisores de água lá nas nascentes lá nos pontos altos então a figura mostra umas linhas vermelhas pontilhadas que estão dividindo uma bacia toda a precipitação que cair dentro dessa área delimitada pela linha tracejada ela vai fluir em direção ao curso d'água principal então nós temos ali uns números o número um é o córrego principal os de número dois são córregos secundários geralmente perenes e os córregos que apresentam ali o número três geralmente são córregos efêmeros ou intermitentes ou seja são caminhos que a água se acumula e percorre durante a chuva algumas horas depois da chuva e ali na figura também aparece uma porção de circunferências azuis que aí seriam já fruto da intervenção do homem lá naqueles pontos lá próximos dos divisores de água que seriam pequenas bacias de infiltração pensadas e construídas para manter a água em cotas altas infiltrando e mantendo o solo úmido e segurando a água mais tempo no relevo então o conceito está relacionado com dois princípios da permacultura capte e armazena energia porque a água em cota alta é energia e também por nós estamos trabalhando com pequenas bacias use soluções pequenas e lentas então a orientação é que antes que a água flua morra baixo é importante favorecer a sua infiltração criar estruturas de coleta ou de armazenamento nessas cotas altas que vai permitir que a sua distribuição aconteça espontaneamente pela força da gravidade ou seja segurando a água em cota alta ela desce sozinha quando eu precisar e por que esse pense de cima para baixo porque é sempre mais fácil começar a desenvolver essas ações lá em cima perto dos divisores de água porque aí o volume de água é menor e a velocidade da água também é menor então é aquela história de domar a água é mais difícil domar volumes grandes e água com muita velocidade alguns exemplos daquelas bacias de infiltração vemos aqui então essas três figuras a primeira figura da esquerda mostra o primeiro passo que seria escavar um pouco do terreno jogando a terra para o lado de baixo para que a água de chuva em vez dela escorrer rapidamente pela superfície ela fique empossada acumulada retida nessa pequena escavação e com isso ela vai ficar mais tempo na nossa bacia vai infiltrar vai abastecer o nível freático vai formar um bulbo molhado uma zona de abastecimento úmido que vai durar vários dias depois que a chuva terminou e vai criar uma condição muito favorável para a vegetação que vai existir que nós vamos introduzir logo abaixo então a ideia dessas pequenas bacias de infiltração é abastecer o nível freático como? aumentando o tempo de permanência da água de chuva na bacia conservando a umidade adequada no solo por um período maior o pence de cima para baixo inclui a valorização de fontes de água que podem surgir em função da infiltração da água como foi citado então uma das maneiras de verificar se está funcionando se as nossas ações estão funcionando por exemplo nessa propriedade que nós estamos mostrando as figuras foi a construção de uma cacimba o que é uma cacimba? é um poço escavado até encontrar o nível do lençol freático e aí a água vai se acumular bom o que leva que a gente tem a água na cacimba nesse poço que seria um lençol um lençol freático bastante superficial é a alimentação desse lençol pela infiltração em pontos mais altos na bacia então assim se a água infiltrou nos pontos mais altos lá próximo dos divisores e esse fluxo superficial ele fluir lentamente pelos poros do solo durante um tempo longo isso vai garantir que esse nível freático permaneça elevado por um tempo longo mesmo as chuvas estando assim escassas de modo que o trabalho do nosso amigo aqui agricultor basicamente foi escavar um terreno instalar uma proteção contra o desbarrancamento com esses tubos de concreto ali colocou uma tampa para evitar a poluição contaminação e ele consegue água de qualidade água filtrada e durante um tempo longo a água filtrada pelos poros do solo desde que exista lógico uma área protegida com mata na parte superior por um tempo longo independente de se a chuva vai acontecer ou não então assim essas situações elas elas podem garantir a água por um tempo maior e podem inclusive ser utilizadas não só para abastecimento para a água para beber ou para os animais mas inclusive para usos de cultivo como irrigação então essa aqui é uma outra propriedade que nós pegamos como exemplo em que tem essa foto aérea que mostra que o agricultor construiu um pequeno açude lá no ponto de cota mais elevada né então se a gente permitir então que a água vai escorando rapidamente para as cotas mais baixas a gente teria que quando fosse necessário teria que buscar essa água novamente tá e aí quando a gente deixa a água correr e ela está lá embaixo no córrego se nós precisarmos da água a gente vai precisar de uma máquina hidráulica de uma bomba isso aí implica no custo de aquisição pode ser que a gente use uma energia renovável como energia solar energia eólica mas sempre existe o custo do equipamento então a melhor maneira é tentar reter a água em cotas altas para que a gente possa usar ela e ela vai se movimentar espontaneamente para os pontos mais baixos e além do mais essa água em ponto numa cota mais alta ela tem uma energia que a gente chama energia potencial de posição em relação às cotas mais baixas essa energia de posição ela pode ser transformada dentro de uma tubulação em energia de pressão e essa pressão pode ser utilizada para fazer irrigação com aspersores ou se a gente colocar um bocal lá no final da tubulação para reduzir o diâmetro e aí produzir um jato com grande velocidade esse jato com grande velocidade pode acionar uma turbina e pode produzir energia elétrica para acionamento de picadores de forragem cercas elétricas iluminação e assim por diante então água em cotas altas é energia gratuita a natureza colocou a água lá em cima basta que a gente segure para poder utilizar nos momentos que for necessários então temos aqui mais alguns exemplos uma propriedade ali no interior de Brusque e outra ali em Anitápolis na propriedade lá do nosso amigo Jorginho que estão mostrando então situações que mostram que a água principalmente a água para as pessoas beberem elas dependem de nós mantermos essas nascentes e essas nascentes elas vão digamos assim ser perenizadas se a gente tiver os topos dos morros com cobertura vegetal né e protegemos essas nascentes de entrada de animais para que não haja contaminação por urina fezes né para garantir então a qualidade da água a perinização da sua vazão depois essa água pode ser ou não né aqui nós estamos mostrando o acúmulo em caixas de água isso vai gerar uma pressão maior nos pontos baixos né uma pressão para que essa água seja utilizada nas residências por exemplo no chuveiro então em vez de se colocar essa caixa d'água lá no na laje né para ter uma pressão baixa muitas vezes essa água é mantida em cotas altas e essa pressão é muito utilizada para as diferentes finalidades para distribuir água em bebedouros de animais na propriedade e assim por diante a próxima proposição continuando na mesma linha e também lembrando do princípio da permacultura use soluções pequenas e lentas seria comece com ações simples e pequenas então a orientação seria trabalhe com estruturas de infiltração e captação pequenas que você possa construir sem muitas vezes sem uso de máquinas muito grandes né e possa também reparar facilmente caso haja necessidade então essas pequenas estruturas são geralmente mais eficazes do que as grandes quando você está tentando favorecer a infiltração da água no solo a figura mostra então uma pequena bacia uma taça em volta de uma árvore né dando essa ideia do que seria uma estrutura pequena além disso a gente sabe também que atualmente como existe uma legislação para uso dos recursos hídricos construir reservatórios maiores muitas vezes vai levar a uma necessidade de obter uma licença para você construir represas maiores açudes maiores e construindo essas pequenas estruturas você pode digamos assim ali agir mais livremente né sem estar dependendo do poder público para te dar autorização principalmente quando você vai fazer essas pequenas estruturas de captação em cursos d'água efêmeros né porque aí se você vai fazer uma estrutura de armazenamento e captação num curso d'água permanente você tem que garantir uma vazão média para os seus vizinhos ajusantes então tem uma série de situações que são mais complexas não são impossíveis mas são mais complexas e mais caras então continuando comece com ações simples e pequenas vocês vão até pensar que a gente está se repetindo mas no fundo essas ações todas têm a mesma finalidade então nós vamos falar mais uma vez de infiltração né e agora ações simples e pequenas a gente está mostrando na figura superior uma propriedade ali entre São Pedro de Alcântara e Águas Mornas onde o proprietário fez pequenos açudes aqui não dá para ver mas ele cria peixes ele tem uma goiabeira bem em cima do açude as goiabas caem e os peixes já se alimentam né então esses pequenos açudes além de ser uma fonte de armazenamento de água de criação de peixes também vão favorecer a infiltração né então são estruturas como a gente está falando de baixo custo e que poderiam estar também associadas a canais como nós vamos ver um pouco mais à frente né que vão captar o escoamento superficial para levar água para esses açudes então na figura de baixo está mostrando um desses canais que nós vamos ver um pouco mais detalhadamente né esses canais para eles serem mais estáveis para não sofrerem com chuvas mais fortes o ideal é que eles sejam estabilizados pelo plantio de vegetação nas margens tá isso vai auxiliar estabilização além disso vai criar sombra para os animais essas espécies que nós vamos colocar ali elas podem ser espécies que gerem podem ser fruteiras ou podem ser até espécies que podem ser podadas para os animais se alimentarem né e vai haver então logo abaixo desses canais o que mostra ali na figura aquela mancha de umidade aqueles burros molhados né que são criados pela infiltração da água de chuva retida nos canais então são canais que podem ter tamanhos variáveis né de 30 centímetros a 1 metro de profundidade de 40 centímetros a 1 metro e 20 de largura e esses esses canais algumas vezes em solos com maior capacidade de infiltração eles podem ser planos mas nos solos mais argilosos eles têm que ter uma certa declividade sempre conduzindo a água para um dreno principal porque se a água não infiltra e a chuva for muito forte a água vai passar por cima e pode romper esses canais continuando então as nossas ações simples e pequenas vamos recordar o conceito lá da hidrologia de Talveg né então o Talveg é uma depressão que se forma que se torna na realidade ele é formado pela própria movimentação da água que vai escavando o terreno muitas vezes então vai criando uma depressão que se torna um caminho preferencial para o fluxo de água efêmero essa água vai correr durante a chuva algumas horas depois com esse fluxo efêmero e esse fluxo pode durar algumas como foi dito algumas horas alguns dias então se a gente estiver passeando lá na nossa paisagem durante a chuva nos dias seguintes a gente vai identificar esses Talvegs né e a identificação dos Talvegs é um passo muito importante para a gente definir a localização das nossas bacias de acumulação ou de infiltração a água já escolheu digamos correr por ali né então a gente pode construir os pequenos açudes construir pequenos barramentos porque a gente já o relevo já nos mostrou que a água está indo naquela direção então é como a gente vê na figura da direita é uma boa posição para a gente interceptar o fluxo e segurar a água em alguns pontos pode ser bebedouros para animais ou pode ser uma água então que pode ser utilizada em pontos mais baixos e com os usos que a gente desejar essas estruturas elas de alguns alguns anos para cá elas ganharam principalmente da Embrapa muita divulgação principalmente na região sudeste nordeste centro-oeste que são regiões onde nós temos estações de chuvas bem definidas estações secas muitas vezes prolongadas e bem definidas também então a Embrapa difundiu bastante essas estruturas chamadas de barraginhas que são então essas bacias de infiltração que na realidade são descritas como pequenas barragens escavadas em terra que a terra é jogada para o lado de baixo e ela não tem função de armazenar água para uso posterior ela simplesmente ela tem a finalidade de reter a água da chuva por algumas horas até que ela ela infiltre então assim ela infiltra em algumas horas mas depois que a água se infiltrou ela vai fluindo pelos poros do solo por dias ou até semanas e aí logo abaixo das barraginhas o solo vai se mantendo úmido e isso vai fazer então que a gente ao mesmo tempo retenha a água evite escoamento superficial controla a erosão laminar e elas podem estar associadas a canais então já que as barraginhas são uma estrutura mais cara os canais são mais baratos elas podem estar associadas a esses canais que vão coletar água e conduzir para as barraginhas então elas podem inclusive que nós vamos ver na sequência e na figura de baixo ali ser construídas em sequência ao longo do relevo de uma área cultivada então essas imagens são de uma maquete usada pelo pessoal da Embrapa mas mostra então ali a barraginha com o número 1 a com o número 2 e a com o número 3 a barraginha com o número 1 é uma bacia de infiltração construída lá em cotas mais altas onde o solo muitas vezes pode ser um pouco mais profundo o lençol freático com certeza é mais profundo então em função disso vai favorecer o plantio de árvores frutíferas de plantas de sistema radicular mais profundo no meio da encosta a barraginha de número 2 já estaria numa zona não vou chamar de zona aqui para a gente não confundir com a permacultura mas as zonas da permacultura mas numa região que talvez fosse para nós se a gente fizesse uma associação com a permacultura talvez uma zona 2 em que a gente tivesse um plantio de espécies anuais sistema radicular médio e lá na zona na barraginha de número 3 cotas mais baixas lençol freático mais próximo da superfície seria talvez como mostra a casa ali perto uma zona 1 então como a tendência é estarmos ali mais próximo do curso d'água provavelmente o nível freático vai estar mais elevado então espécies com sistema radicular mais raso como as hortaliças seriam favorecidas então podemos colocar aí várias dessas bacias de infiltração no nosso relevo vamos então para a próxima proposição que aí ela está ligada com o princípio da permacultura use e valorize os serviços e recursos renováveis porque nós estamos falando aqui nesse caso de aproveitar o fluxo da água de forma que seja possível espalhá-lo então a orientação seria retarde o fluxo da água espalhe-o pela sua paisagem impeça a formação de correntes de fluxos velozes com potencial erosivo então está mostrando ali a construção de pequenas estruturas de pequenas bacias que visam então providenciar que a água permaneça fluindo muitas vezes de uma para outra mais lentamente aí ela vai infiltrando profundamente no solo vai recarregando o nosso lençol freático algumas vezes até o aquífero então essa estratégia principalmente é essencial em locais onde a estação chuvosa é curta e é seguida por muitos meses secos então a ideia é não deixar que a água escorra e atinja o curso da água escoando pela superfície sem infiltrar no solo vamos tentar retardar o fluxo espalhar para que a maior parte da água que chega nas chuvas realmente infiltre no solo então essas figuras são bem conhecidas do livro do Bill Mollison de permacultura de 1998 e assim ele trabalha uma situação bem básica que a água de chuva atraída pela gravidade ela sempre tende a seguir o caminho mais curto atraída pela gravidade fluindo perpendicularmente as curvas de nível do terreno e com isso tem duas desvantagens ela vai procurar o caminho mais curto e mais rápido ela pode adquirir velocidade elevada potencialmente erosiva e por estar fluindo rapidamente ela vai deixar a bacia muito rapidamente também o que não nos interessa então aí entra a aplicação prática de espalhar o fluxo da paisagem que é mostrada na figura da direita que é a construção então de pequenas bacias de infiltração todas interligadas por canais então que fazem essa interligação de modo que aumente-se como a gente já falou e vamos repetir aumente sempre o tempo de permanência da água na bacia não custa repetir isso porque é fundamental reter e espalhar a água nessas cotas altas vai favorecer a infiltração vai armazenar energia potencial e vai manter a água o maior tempo possível na bacia continuando essa orientação de espalhar o fluxo pela paisagem a gente vai ver uma outra ação bastante importante que tem a ver com o conceito de linha-chave que foi visto em aulas anteriores continuando essa orientação de espalhar o fluxo pela paisagem agora nós vamos comentar um pouquinho de uma técnica bastante conhecida na permacultura e que foi proposta pela primeira vez na Austrália por um autor chamado Yeomans que foi apropriada pelos permacultores Bill Morrison comenta bastante sobre ela com uma interpretação um pouquinho diferente mas que é uma é uma maneira de manter a água na paisagem inclusive espalhando ela para evitar problemas então nós vamos tentar dar uma olhada aqui nessas figuras para ver como que o relevo está dividido a gente tem ali algumas linhas amarelas que estão mostrando as cristas do relevo né e as setas verdes seriam os talvegs seriam os vales que a própria água vai escavando né por onde a água flui preferencialmente então essa precipitação que vai cair naqueles pontos altos ela vai se acumular prioritariamente nos vales vai descer rapidamente pelos talvegs até as partes mais planas do relevo né ela vai deixar as cristas vai se direcionar lateralmente para os talvegs e vai descer rapidamente para as partes baixas né essa tendência ela pode causar alguns problemas né ela vai levar primeiro a uma distribuição desuniforme da água na bacia vai haver acúmulo da água nas baixadas porque a água desce rapidamente na encosta mas lá quando o terreno fica plano ela se acumula e pode no final dos talvegs criar áreas encharcadas certo porque ela desce rapidamente e depois perde velocidade e na situação oposta as cristas né elas perdem essa água das precipitações rapidamente de modo que o solo nesses locais vai ter menor umidade né então essa constatação levou esse australiano né o Noman Yemans que nessa publicação de 1958 que foi a primeira talvez a primeira dele apropou o planejamento que ele chamou de key line ou linha chave e aqui tem a ver com esse conceito de linha chave que nós usamos também na permacultura então um comentário do Yemans né nessa bibliografia de 1958 ele fala também de como a umidade pode influenciar na qualidade e na fertilidade do solo então ele comenta o seguinte a fertilidade do solo pode ser perdida em menos tempo do que uma linha de morões de cerca leva para por descer por várias razões né erosão falta de de umidade que faz com que a vida do solo morra né porém um solo pobre pode ser convertido num solo fértil em um décimo desse tempo então ele realmente pontua que é possível nós como a permacultura preconiza criarmos solo né por quê porque segundo ele a gente entende também o solo é vida e a vida pode morrer mas ela pode também ser recuperada então quando o solo é mantido permanentemente numa condição melhorada e isso implica numa umidade adequada nós teremos então atingido o objetivo de uma agricultura estável e permanente e a duração total dessa permanência vai depender desse agricultor né desse permacultor que não é apenas um gerente mas um guardião dessas terras agrícolas que ele vai recriar e toda essa recriação esse retorno da vida do solo na proposição do Yemans está baseado na distribuição mais adequada da água na paisagem como nós vamos ver na sequência então vamos lá recordar os nossos conceitos de ponto chave e linha chave né então ali na figura da esquerda nós vemos o ponto chave acima do ponto chave a declividade vai se tornar mais suave e o relevo passa de convexo a côncavo né então na parte convexa o relevo é mais inclinado digamos assim né e na parte abaixo da linha chave temos então o relevo côncavo então essa curva de nível que passa por esse ponto é chamada de linha chave ou em inglês keyline né bom quais as consequências disso se eu tenho uma zona convexa de maior inclinação logicamente a gente pode intuir que ela é mais suscetível a erosão e perda de solo porque a água vai fluir com mais velocidade a zona côncava por sua vez né é uma zona de acumulação dos sedimentos que são trazidos da parte alta né e também da água né que acaba descendo então é uma zona de sedimentação do solo transportado das zonas mais altas então nós temos ali uma zona de erosão e uma zona de sedimentação mostradas na figura de baixo então para que a gente possa interferir na paisagem a gente deveria também além de identificar a zona côncava e convexa tentar na medida do possível identificar com algum instrumento de medição né que forneça leitura de nível essa esse ponto chave depois marcar a linha chave tá que é uma linha de nível então que tem a mesma cota do ponto chave e se a gente marcasse várias curvas de nível no terreno acima e abaixo do ponto chave da linha chave a gente vai ver que elas tem formato diferente né na zona na zona convexa como a declividade é maior o formato das linhas né de nível ela é um pouco diferente das partes abaixo que são um pouco mais planas né isso vai acontecer porque as linhas superiores no relevo estão exatamente representando uma zona de maior declinidade então elas tem um formato diferente elas são mais próximas né e já elas vão representar essa curva mais acentuada e já nas zonas mais baixas essas curvas de nível tendem a se distanciar porque o relevo tá mais plano e elas pegam um formato um pouco diferente não são não tem uma inclinação tão acentuada nessa parte do vale como a gente tá vendo ali né então lá em cima na figura 1 mostra que nós temos ali uma uma inclinação na parte central do vale ali mais acentuada e depois ela vai ficando mais suave nas partes mais baixas bom a gente sabe que a água vai fluir sempre perpendicularmente às linhas de nível né então o que nós vamos fazer qual vai ser a ação que nós vamos tomar vamos tentar descrever na sequência uma ação que pode nos ajudar a distribuir melhor o fluxo pela paisagem assim só para descrever um aspecto prático né por simplicidade nos casos em que a linha nossa linha chave ali apresentar muitas singularidades muitas curvas a gente recomenda a sua retificação né porque essa simplificação ela é relativamente importante porque a partir da marcação dessa linha chave a gente vai marcar várias linhas paralelas a essa linha chave tanto acima como abaixo da sua posição mas principalmente abaixo vamos fazer essas marcações no campo porque elas vão ter uma finalidade que nós vamos ver na sequência essa figura então ela está mostrando várias linhas tracejadas né que são as marcações no terreno paralelas a linha chave que podem ser feitas então com pé de galinha um nível óptico teodolito que estiver disponível né e assim se a gente observar elas são bastante inclinadas na parte central elas se aproximam mais do formato daquelas linhas de nível da parte mais alta do terreno mas como elas são construídas da linha chave para baixo né muitas vezes elas o formato delas vai fazer com que essas linhas na parte mais mais suave do terreno na zona côncava elas acabem ficando com uma declividade né então a gente está mostrando ali com a seta vermelha marcações paralelas a linha chave que é aquela linha tracejada mais grossa tá mas que então elas vão cortando as linhas de nível da zona mais baixa se a gente observar essas nossas marcações tracejadas estão se distanciando da linha de nível mais alta e estão se aproximando da linha de nível mais baixa isso indica que essas marcações estão mostrando um certo declive do centro que é a parte mais baixa que é o talveg em direção às cristas né então o que que vai acontecer nós vamos criar linhas que estão mostrando uma declividade no sentido talveg cristas de ambos os lados a partir do talveg principal bom vamos ver agora qual seria o passo seguinte depois dessa marcação o passo seguinte recomendado pelo Yemans né seria fazer pequenos sulcos para interceptar a água que desce pelo pelo terreno né esses sulcos são feitos exatamente em cima daquelas marcações que nós fizemos tá pequenos sulcos aí pouco profundos né começam no primeiro ano com 6 centímetros demora um tempo para implantar esse sistema né 12 centímetros no segundo ano 18 no terceiro e aí esses sulcos eles estão colocados perpendicularmente de modo que a água ao descer pelo talveg ela vai ser interceptada ela vai ser captada por esses pequenos sulcos e como esses pequenos sulcos estão orientados segundo aquela linha que a gente marcou no terreno a água vai ser conduzida do talveg para as cristas ou seja nós vamos tirar a água do talveg e vamos espalhar no terreno tá tem alguns alguns permacultores que inclusive recomendam que se faça semeadura dentro desses sulcos que se aplique preparados né para aumentar a fertilidade mas só por nós aumentarmos a umidade segurando a umidade nesses pequenos sulcos isso vai melhorar a condição para a vida do solo para os micro-organismos né e os micro-organismos como a gente já citou em outras aulas os fungos que vão criar ifas vão ser muito importantes para fazer a estruturação do solo essa estruturação vai permitir que as raízes possam se aprofundar tá e aí com isso você vai ter criação de solo você vai ter melhoria do seu solo você vai descompactar o solo né e com isso a cada ano que você vai aprofundando um pouco mais já que não teria muito sentido logo no primeiro ano você fazer uma profundidade muito grande né você vai abrindo os caminhos para que uma umidade adequada seja mantida no solo e os micro-organismos então não só micro-organismos mas as minhocas os besouros num solo mais úmido que se mantém úmido por mais tempo eles vão fazendo o trabalho deles e vão criando um solo mais rico com mais acúmulo de matéria orgânica que é tudo que a gente deseja e esse processo pode continuar ao longo dos anos essa é uma das técnicas tá a gente não está citando aqui não temos figuras mas uma outra maneira de fazer isso também seria a construção de patamares né a construção de patamares também ajuda a reter essa água que desceria rapidamente pelo talveg e ela então favoreceria com esse aumento da umidade todo esse processo de criação de solo que foi citado então assim esse é um resumo né que está mostrando ali as setas mostrando a parte central que seria o talveg e as setas elas estão orientadas na direção das cristas né então mostra exatamente o que a gente pretende a água vai ser interceptada captada pelos sulcos né e vai fluir do talveg em direção aos divisores de água ou as cristas porque esses sulcos tem declividade dessa forma então a gente consegue distribuir a água que de outra forma ficaria concentrada só ali nos talvegs tá aí a gente leva essa água de volta para as cristas que tendem a secar mais rapidamente depois das chuvas né a água fica distribuída mais rapidamente desculpa mais uniformemente no relevo e a gente evita que lá no final do talveg toda a água se concentre criando uma zona encharcada vamos então para uma nova proposição que também não vai fugir muito das anteriores né que seria maneje o excedente como recurso que está ligada também relacionada com o princípio da permacultura não produza desperdícios então os cuidados aqui nesse nesse caso dizem o seguinte assegure-se de que exista uma rota alternativa para os volumosos fluxos de água da estação chuvosa ou sempre que possível aproveite o volume transbordado então nós estamos já falando de uma época do ano que nós vamos ter um excesso de chuva né uma estação chuvosa mas vamos então pensar em planejar a nossa paisagem de modo quando nós tivemos digamos assim uma fartura né um excesso de água que ela possa ser reaproveitada em todas as instâncias possíveis né a figura então mostra repete uma figura que nós vimos lá no início numa paisagem urbana que os telhados todos os telhados da mesmo da área rural mesmo cobertura plástica de estufas né ou telhados comuns podem ser todas as áreas impermeabilizadas podem ser utilizadas para coletar essa água de chuva levar reservatórios e transbordamento vai sendo levado para as espécies cultivadas na sequência então nós vemos aqui os dois tipos de estruturas de armazenamento mais comuns mais conhecidos também aqui tentando representar o terreno com os talvegs que são as linhas vermelhas e as linhas azuis representam então as cristas como nós vimos ali no exemplo anterior e aí tem dois tipos de estruturas de contenção da água que são os açudes de barreira que são construídos nos talvegs quando você tem ali um vale e aí você fecha o vale de um lado ao outro que são os açudes mais comuns mais conhecidos são as grandes represas hidrelétricas que a gente conhece que você fecha o vale a água já descia por ali e ela fica represada a diferença aqui é que a gente vê ali no início dos açudes ali umas linhas pretas mais escuras que estão mostrando uma situação onde se constrói canais aqueles canais de intercepção de água que vão unir açudes diferentes e isso vai fazer então com que chove numa área concentrada da sua bacia aquele açude transborda essa água não vai passar por cima do açude ela sai pelo canal e pode alimentar o açude de uma outra zona que recebeu uma chuva menos intensa então você não tem desperdício né esses canais então são construídos em nível eles podem ter essa ação de coleta da água eles alimentam os açudes mas também podem atuar como extravasores e já nas linhas azuis a gente pode ter um outro tipo de estrutura de contenção de água que são os açudes de contorno eles são no formato de ferradura né e são construídos lá próximo dos topos de morro digamos assim né uma situação diferente mas também geralmente eles são mais longos e estreitos mas eles podem ser bastante úteis também para armazenar água em pontos altos né que é uma situação que a gente já comentou anteriormente que é bastante favorável continuando então essa orientação de manejar o excedente como recurso nós vemos aqui duas figuras a da esquerda é uma ilustração da direita é uma foto aérea mas elas estão querendo mostrar a mesma situação na figura da esquerda nós temos ali um telhado onde provavelmente nós vamos captar água de chuva o excedente pode ser armazenado ali num reservatório e o transbordamento ele pode ser conduzido para pequenas taças ou bacias onde poderíamos ter por exemplo fruteiras num pomar né ou alguma outra espécie arbóreo arbustiva então a figura está mostrando ali inclusive um zigue-zague no terreno porque se for uma encosta muito íngreme nós não podemos ter água correndo com muita velocidade aí a gente vai fazendo esse zigue-zague para que o nosso canal ali ele conduza a água com uma velocidade mais baixa caso fosse uma tubulação enterrada que só extravasasse ali na bacia talvez pudesse até ser direto né mas se for um canal aí precisa ter declividade controlada e na figura da direita a gente vê essa exemplificação né já vimos essa figura lá no início o açude na parte alta então essa água pode ser conduzida por canais e onde nós vemos aquela seta horizontal digamos assim caso a gente faça um barramento e continue liberando a água essa água vai transbordar e ela pode descer com uma pequena lâmina sobre a superfície entre aquelas duas setas e a gente faria uma irrigação por transbordamento dos canais isso é bastante comum também né é possível fazer desde que de uma forma controlada com uma pequena lâmina d'água a gente fecha lá a ponta da seta por exemplo força a água a transbordar e deixa a água correr pelo terreno para formar uma digamos dar um banho naquela situação ali fazer uma irrigação então isso é bastante utilizado em várias situações a gente vê por exemplo eu não tenho fotos aqui mas é bastante comum no Chile e na Argentina eles acumulam água assim do degelo né dos Andes e essa água então é conduzida por canais e em zonas que seriam desertos né eles conseguem cultivar vários tipos de fruteiras uvas fruteiras de clima temperado fazendo essa esse molhamento da superfície essa irrigação por uma situação semelhante ao que é feito no arroz né que seria uma inundação só que a situação diferente é que é uma inundação temporária não é permanente como na cultura do arroz simplesmente se dá um banho se deixa a água escorrer pela superfície e leva a água para outro lugar e pode se voltar uma semana depois ou quando for necessário uma nova orientação bastante importante também é mantenha o solo sempre coberto e o princípio da permacultura ligado a isso seria use e valorize a diversidade e essa diversidade nós vamos ver ela está relacionada com trabalhar para aumentar o teor de matéria orgânica do solo e com isso é lógico nós temos que ter uma grande diversidade de espécies vegetais que vão gerar bastante palha para cobrir o nosso solo porque o objetivo é que eles se transformem numa esponja viva né como diz o Lancaster mas assim a gente sabe da pesquisa que os os materiais orgânicos o composto o humus eles conseguem reter uma quantidade de água muito significativa digamos assim a partir de dados experimentais a gente vê que se a gente pega digamos 100 gramas de humus ou de composto de material orgânico eles conseguem reter o dobro 200 300 gramas de água em 100 gramas de material seco então assim essa quantidade de água que o material orgânico retém é muito maior do que a que o solo mineral consegue reter nos seus poros né então essa essa atitude essa orientação de manter o solo sempre coberto com bastante palha com bastante vegetação tem esse objetivo de aumentar o teor de matéria orgânica e aí nós vamos conseguir mais umidade e como já foi dito estamos reafirmando né a umidade adequada vai criar melhores condições para o desenvolvimento da vida do solo com isso a infiltrabilidade vai ser melhor o armazenamento da água vai ser melhor né o impacto das gotas de chuva vai ser atenuado pela cobertura da palhada e a gente está construindo o solo que é um outro objetivo da permacultura então essa figura como descrito lá no no texto do Fayad ela mostra uma área nesse caso aí com dois anos de condução no sistema de plantio direto de hortaliças e aí aconteceu uma rotação com aveia preta no inverno né manejada com rolofaco ou seja rolofaco ele deita a aveia preta no final do ciclo para ela ficar sobre o solo depois seguido de plantio de mudas de pimentão e couve-flor que seriam então as espécies para se conseguir renda né inclusive tem alguns planos de rotação que vão incluir adubos verdes de verão e de inverno e aí pode-se conseguir mais de 20 toneladas de matéria seca por hectare ano aí existe a orientação então de que algumas dessas espécies elas sejam gramíneas porque elas têm uma decomposição muitas vezes um pouco mais lenta tem mais lignina porque o interesse é manter realmente essa matéria seca sobre o solo e isso aí vai incorporando ano a ano mais matéria orgânica ao nosso solo vai evitando a evaporação direta né porque essa matéria seca forma um murching então favorece a infiltração da água favorece a permanência da água no solo evita a erosão né e vai favorecer a vida do solo então em resumo é tudo de bom manter o solo coberto e aumentar o teor de matéria orgânica continuamente o próximo princípio seria estimular na nossa paisagem ambientes multifuncionais e aí tem dois princípios da permacultura que se se enquadram nesse nessa proposição que seria use e valorize a diversidade e use e valorize os serviços e recursos renováveis então vamos pegar aqui como exemplo essa figura do hoser de 2011 que ele mostra ali um lago esse lago então ele tem várias funções né então ele foi construído num patamar essa propriedade é bastante inclinada ele esse permacultor constrói patamares né e esses patamares então eles aumentam a área disponível para criar canteiros elevados né esses canteiros vão ser muitas vezes bem drenados mas eu posso ter os lagos também e o que que seria então criar ambientes multifuncionais por exemplo as árvores além de gerar produtos que a gente pode utilizar elas podem ser utilizadas para resfriar edifícios essa sombra das árvores elas podem ser favoráveis para o crescimento de algumas espécies sombreadas né a vegetação então a gente tem sempre que pensar que ela tem que ser selecionada para fornecer alimentos não apenas para embelezar então sempre pensar naquelas multifunções que a permacultura preconiza basicamente a figura está tentando mostrar isso como assim um pequeno lago que é uma bacia de captação tá e qual seria o uso múltiplo ela acumula água ela evita que a água corra sobre o solo e evita erosão e aí se eu criar plantas aquáticas ali ou peixes eu vou gerar uma fonte de fertilidade essas plantas aquáticas podem ser compostadas depois né os peixes podem ser uma fonte de proteína de alta qualidade para o permacultor que estiver nessa área na sequência a gente vê então mais alguns exemplos da construção de patamares como ela pode ser útil né então a gente vê assim o canal de infiltração construído no início do terraço né que ele vai então ter a função de captar de recolher tanto a água quanto a matéria orgânica que desce da parte mais inclinada e uma das estratégias milenares utilizadas principalmente na Ásia né é o cultivo de azola que é uma pteridófita uma pequena samambaia aquática que ela faz uma simbiose com uma bactéria chamada anabaena e essa bactéria ela tem a propriedade de captar o nitrogênio atmosférico e transformar numa forma assimilável pelas plantas essa azola então é beneficiada pela por essa bactéria e ela cede também energia carboidratos para a bactéria então as duas se beneficiam e essa essa samambaia aquática azola ela ela cresce muito rapidamente uma massa cria uma massa verde muito muito grande muito rica em nitrogênio e ela pode ser utilizada para alimentar animais como a gente está mostrando ali né porcos aves bovinos gostam muito dessa azola e lá na Ásia eles cultivavam na entre safra das lavouras de arroz quando digamos assim no período de inverno e na época de transplantio de mudas como isso é feito era feito manualmente os agricultores iam pisando essa essa azola ela vai então morrendo e quando ela se descompõe ela vai liberando nitrogênio para para o arroz que viria em seguida então seria um exemplo aí de multifuncionalidade né mas vocês podem pensar nos mais diversos aí desde que tentem sempre usar essa multifuncionalidade aqui tem mais alguns exemplos né na figura de cima é a construção de canteiros elevados esses canteiros elevados eles acabam tendo uma área útil de cultivo um pouco maior né porque a área é ampliada e o fato deles estarem um pouco inclinados no terreno também permite evitar que em situações de chuvas excessivas eles venham a ser rompidos eles podem conduzir a água para bacias de infiltração né e evitar problemas com as chuvas fortes e na figura de baixo tem a construção de bermas que também podem ter funções múltiplas então as bermas são aquelas estruturas muitas vezes construídas com pedras que existem solos pedregosos né que elas podem captar água de chuva e à medida então que elas se encherem elas vão transbordando dá para ver na figura ali que se uma transbordar a água cai na próxima e essa figura das ilhas canárias né que é aquele epélago que pertence à Espanha e é uma zona então que tem um clima em algumas épocas do ano bastante seco então eles usam as bermas para reter água de chuva repartir o fluxo e também como é um clima marítimo de ventos secos muito fortes essas bermas também ajudam a proteger as plantas do vento então tem várias funções aí descritas numa estrutura só né bom o último desses dessas proposições a gente chegou aqui é aquela mais evidente né avalie continuamente o seu sistema então assim todas essas ações foram propostas mas assim nós não vamos acertar na primeira vez né nós vamos errar então a gente tem que estar sempre usando aquela primeira proposição que é observação atenta né para poder avaliar continuamente o sistema então essas figuras elas mostram assim ilustram né o efeito de criar paisagens de retenção de água porque assim é sabido de todos os exemplos que nós temos no nosso planeta que se você tiver água e temperatura adequada você vai ter vida então se você criar essas paisagens de retenção de água as figuras estão mostrando na sequência o aumento da vegetação principalmente nas margens ali das estruturas de retenção de água que nós estamos produzindo no terreno né e aí então a orientação é observar como a nossa intervenção afetou esse ambiente local começando lá pelo primeiro princípio observando todos os outros e se alguma coisa não deu certo a gente vai fazendo as alterações necessárias né usando aquelas oito proposições como orientação esse esse slide ele está colocado estrategicamente aqui no final dessa apresentação pessoal porque assim nas nossas nas nossas conversas seguintes nós vamos trazer esses conceitos todos para planejar o uso da água nas diferentes zonas né então nós vamos falar das necessidades de cada zona inclusive vai ser uma atividade que vocês vão fazer né a zona zero quais são os usos prioritários consumo humano e higiene na zona um tratamento de efluentes a produção de alimentos que seriam as nossas hortas né na zona dois a criação de animais de pequeno porte pequenos pomares a própria localização dos açudes então assim nas zonas zero um e dois são zonas de uso intenso da água então nós precisamos estar bem presente no nosso planejamento que a assim a disponibilidade de água nessas zonas zero um e dois é muito importante na zona três animais de porte maior o gado mesmo assim vão precisar de bebedouros né mas talvez quando a gente passar para a zona quatro e cinco talvez assim as espécies já não precisem que a gente maneje tanto a água mas nessas zonas que estão colocadas aqui nós vamos discutir nas aulas seguintes que é muito importante o planejamento da água e até a própria disposição onde colocar zona zero zona um zona dois zona três vão estar muitas vezes dependente de nós podermos disponibilizar água nessas diferentes zonas à medida que o planejamento avança uma ótima exposição Antônio muito obrigado pela contribuição no tema da água bom essas eram as informações que nós tínhamos para trazer sobre o tema da água na paisagem e como a gente pode pensar na sistematização dela e aí seguimos em curso com o nosso aprendizado muito obrigado